Aqui no nosso canal e olha que maravilha, nós vamos cuidar das nossas mãos e dos nossos braços Mas pode passar tranquilamente na pele do rosto também essa receita O hidratante que eu estou utilizando é esse aqui pra pele de bebê Porém, você pode utilizar qualquer hidratante que tiver na sua casa Eu gosto muito do Nivea, gente, principalmente aquele da latinha azul pra fazer esse tipo de receita Porém, esse aqui também é muito bom, caso você tenha, ele é específico pra bebê, então ele é maravilhoso Um outro ingrediente bem conhecido é o óleo de rosa mosqueta Gente, esse aqui você encontra em lojas de cosméticos e o preço não é tão acessível, mas dura muito Dura bastante e vocês podem usar muito Cinco gotinhas e uma colher de sopa de hidratante Mistura tudo muito bem Se você for fazer aquele da latinha azul, o que você vai fazer? Pega a quantidade suficiente que dê pra aplicar nas suas mãos ou na pele do rosto, dependendo de onde você vai aplicar E aí você coloca as suas cinco gotinhas e depois é só misturar muito bem Essa receita tem como finalidade clarear manchas, seja de sol, manchas de idade, manchas de melasmas Aquelas manchas na pele que tanto causa incômodo e ainda vai ativar o colágeno Reduzindo as marcas de expressões, as linhas finas Então se você tem aí rugas na boca, rugas na testa Ultimamente vocês vem pedindo muita receitinha pra bigode chinês Isso aqui é excelente, código de barra Qualquer tipo de ruga Vocês podem passar tranquilamente e sem medo Desde que vocês façam um teste alérgico, é claro Na sua pele Porque os princípios ativos dele Porque os ativos que tem nessa receitinha são muitos E pra aplicar é super simples Você vai aplicar antes de dormir Aplica na pele, fazendo movimentos circulares E deixa aí a noite toda Só no outro dia que você vai retirar, tá bom? Famosinha receita, passe e dorme Que eu sei que vocês gostam muito Bom, pelo menos eu gosto demais Eu vou ficando por aqui Mas eu aguardo muito, muito o seu joinha e a sua inscrição Beijo!